MÚSICA Consumidor avisado e consciente, formado e informado deve ser Os seus direitos têm que conhecer para poder comprar racionalmente Gastar numa boa é não gastar à toa, sem o que bebo e trinco e com o que brinco As escolas, os jornais de televisão, devem todos debatir e discutir Tudo o que há para o fundo diz respeito Pois que apoio formação e educação, que permitam escolher e refletir É de todos o teu maior direito O teu direito, se alguma coisa tu compraste, o produto de qualidade deve ter Conforme anunciado deve ser e servir-te tal como esperaste Não vais pela embalagem, pode ser uma miragem Não gaste sem pensar, tens que preços comparar É funcionar, terá que se mentir Durante todo um ano garantido Na perfeição e sem qualquer defeito Ou exigência, poderás fazer que seja reparado Substituído, pois que à qualidade tens direito Tu tens direito Ao consumir Ao consumir Deves parar de pensar Para bem escolher E ainda refletir Que tens direitos Mas também o dever De agir De agir Reduzir e reciclar Repensar, de utilizar Quatro erros para lembrar Deve ser seguro e sem perigos Sem perigos Para qualquer acidente se prevê Tem que estar, os riscos pode ter No rótulo muito bem esclarecido Nisso sou muito ansioso, verifico o que é perigoso Para além da qualidade adequada à minha idade De acordo com a saúde e a segurança Poderá ser retirado ou proibido Proibido O que não cumpre as regras é perfeito Pois que seja um adulto ou uma criança Quem consome deve ser protegido E este é sem dúvida um direito É um direito É importante que as informações Em português estejam indicadas Que seja manual de instruções As características bem explicadas Ele é os corantes mais os conservantes Os antioxidantes e os estabilizantes Com posição e prazo de validade Tem de estar no rótulo sem exceção Sem exceção De modo bem claro e escorrente Correspondendo sempre à verdade Pois o acesso a toda a informação O cidadão consumidor é um direito O consumidor é um direito Ao consumir Ao consumir Deves parar de pensar Para bem escolher E ainda refletir E ainda refletir Que tens direitos Mas também o dever De agir De agir Reduzir e reciclar Repensar de utilizar Quatro erros para lembrar